Bate o seu sol Sol, vocês soltam o sol Vai bater, vai ficar de qualquer jeito Isso aí Prepara os dedinhos e faz ré Pronto É maior Mi menor, mi menor Eu quero um dó agora Pra demorar, eu vou fazer É pra demorar, rapaz Dó, tá bom demais Me lembra daqueles garotos Que sentou no seu lado Te ofereceu no recreio O sanduíche A maçã Deu uma aleda que fez a nota pro toque Não, pera aí Você viu? Você é rápida? Não, eu tô deixando o toque aqui Ó Que você lembra da bola Ó Escreve eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te ligou pra rua Se botar a nota que eu tô querendo Vai ser Cortando Errado As cara não quer a nota certa O cartão Vai fazendo Pode demorar uma hora Mas quando a nota vier Que vai sair a voz também Se a nota não vir Se a nota não vir Não tem como você anotar Sempre que ela fez primeiro Depois foi você Eu tava tentando Pode ser bem lentinho Mas ó Faz de novo a nota Esse é todo no seu lado Se você não é grande Se você não é grande Se você não é lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você lhe dá uma bola Escreve eu te amo Nas paredes da escola Entendeu? Quando a nota vem a voz vem Se a nota não vier Não tem como cantar Não tem como cantar Não comenta Tem como cantar Se você não ouve Você não é astronomical É bem lentinho Projeto Cultural Oficina de Música Mercenas, na direção, meu grande amigo Mercenas Obrigado Mercenas por dar o prazer de eu estar trabalhando com você aqui nesse comércio Aquele cara que te deu para a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas coisas que deixaram no portão Simples Linha assinado no cartão Olha a mercena, é nóis Olha a mercena, é nóis